Olá, eu sou Sérgio Bertolucci, bem-vindo ao Summer Abs, 4 minutos em alta intensidade para trincar o abdômen. A Dominique faz de uma forma mais simples. Vambora trincar, que eu vou mostrar o primeiro exercício, que vai ser assim ó, cruza a perna, vou mostrar em ti Dominique, cruza uma perna, assim, aqui ó, apoia as mãos no chão e joga lá para cima o quadril, isso, assim, vai fazer os 20 segundos com uma perna, os outros 20 segundos cruza e faça com a outra. Tá preparada? Tô preparada. Tá preparado? Então vambora começar, é o Summer Abs, 4 minutos em alta intensidade. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Troca, cruza a outra perna e vambora de novo! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Agora, vamos fazer um oblíquo, fingindo que tá subindo numa corda. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Descansa, respira, que vai de novo. Finge que tá puxando a corda. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Bem estendido agora, vai tocar com a mão lá no outro pé. Abre os braços. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Sentiu? Sentir. Vamos de novo, vambora! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! Último exercício, um oblíquo, um pra cada lado. 3, 2, 1, vai! E agora, os últimos 20 segundos, no máximo que você conseguir. 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, parou! Mais um treino concluído! Muito bom! Sentir demais, sentiu? Sentir! Pega bem! Pega demais! 4 minutos em alta intensidade pra trincar o abdômen. Esse é o Summer Abs. Te espero no próximo treino!